Se vestir como os inimigos e realizar infiltrações em territórios ocupados são características claras de unidades de operações especiais. Agora, já imaginou se essa unidade utilizasse aviões de combate para tais missões? Hoje, vamos contar para vocês a história do Esquadrão de Combate 200 da poderosa Luftwaffe, a Força Aérea Alemã da Segunda Guerra Mundial. A guerra é uma intensa disputa entre dois grupos rivais pela supremacia econômica, militar e política. Disputas que não mais podem ser resolvidas no terreno da diplomacia partem para os campos de batalha, em que blindados, infantaria, aviação e navios se degladiam para decidir então o futuro de sua nação. Mas nem sempre as guerras são travadas apenas no campo de batalha. Uma forma de virar os resultados do combate ao seu favor é o emprego de informações de inteligência, que muitas vezes são conseguidas por meio de espiões. E isso tudo não é um conceito moderno. A capacidade de se prever e manter sob constante vigilância os passos do inimigo é a chave para se utilizar da maneira mais eficiente seus recursos na guerra. A utilização de espiões e forças de reconhecimento já é feita então há milênios, e em um dos maiores conflitos da humanidade, a Primeira Guerra Mundial, não seria diferente. Mas agora haviam aviões. E aí começa a história de uma figura desconhecida por muitos, o jovem Theodor Hauvel. Nascido em 1894 em Irlo, no Império Alemão, Theodor iniciou sua participação na Grande Guerra em 1916, quando foi treinado como um observador em aeronaves de reconhecimento. O observador era um militar que se situava no outro assento da aeronave fora o piloto, sendo muitas vezes o responsável por operar os armamentos defensivos, tirar fotografias para reconhecimento e também auxiliar na navegação. Mais tarde, ele seria promovido ao posto de tenente e foi transferido para o esquadrão de preparo de lançamento de torpedos. Mas durante o curso, seu piloto, um amigo de longa data, Gerhard Hubrich, realizou manobras não autorizadas, e como resultado disso, o pobre Theodor caiu do avião em pleno voo. Quando pousou, Hubrich foi preso por um tempo e mais tarde iria pilotar outra vez. Ironicamente, Hubrich conseguiu voar caças monoplace, aqueles de um lugar só, como sempre quis, após o incidente. Provavelmente também como resultado de ninguém querer voar com ele após a queda de Hauvel. Ele iria se tornar um as, clamando doze abates para si e se tornaria conhecido como Kuken, algo como o franguinho ou o pintinho, pois o desenho no seu avião era o de um pintinho saindo do ovo para demonstrar que era um novato em seu esquadrão. Voltando a Hauvel, ele se recuperou de seu acidente e foi transferido para outra unidade em seguida. Em 1918, ele também reivindicou um abate que não fora confirmado. Terminou a guerra como instrutor de observadores, e entre seus feitos mais marcantes no conflito estavam missões de reconhecimento que haviam alcançado o território inglês, utilizando a aeronave Humphler C-7. Com o fim da guerra, Theodor continuaria voando em aeronaves que alugava para lazer nos feriados ou em seus períodos de folga. Mas como ex-combatente, ele sentia que algo não estava certo. No final da década de 20, quando soube do rumor de que fortificações polonesas estavam sendo construídas na fronteira, resolveu checar por conta própria. Ele alugou um avião civil e chegou a uma altitude considerável para a época, cerca de 12 mil pés, para evitar que fosse apanhado pelas defesas polonesas. Usando suas habilidades de tripulantes de aeronaves de reconhecimento da grande guerra, Theodor então produziu uma quantidade significativa de fotografias aéreas do território polonês para desvendar qual era a situação tática defensiva que os poloneses estavam empregando. Entregou todo o material para a ABWER, o setor de inteligência da Alemanha. Ainda que tivessem sido proibidos de ter tal organização pelo Tratado de Versalhes, a ABWER havia sido criada com o propósito de fazer contra-espionagem no território alemão, mas desde a sua fundação, no início da década de 20, acumulou outras funções, violando o tratado. Os oficiais da ABWER ficaram perplexos pela qualidade das fotos e das informações que elas demonstravam e, após alguns contatos com Theodor, resolveram incorporá-lo na organização. Seus voos, no começo, eram realizados com a aeronave Junkers W34, um avião utilizado para o transporte civil dotado de um motor. Ficava sediado na cidade de Kiel, no norte da Alemanha. Essa aeronave bateu o recorde da época de voo em altitude, chegando a 12 quilômetros. De 1930 a 1934, o Esquadrão Especial Ruvel operou em território inimigo e, mais tarde, agregaria mais pilotos para sua missão sorrateira de sobrevoos civis com finalidades de coleta de inteligência. Com o tempo, a situação geopolítica da região se alterava e a equipe de Theodor, que agora contava com mais aeronaves e integrantes, foi assimilada ao quinto ramo da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. O quinto ramo era especializado em meios de obtenção de inteligência por meios aéreos, por meios de aeronaves de reconhecimento. Com a liderança de Ruvel e a entrada da Alemanha no conflito, que ficaria conhecido então como a Segunda Guerra Mundial, o grupamento que havia iniciado no ano de 1939 com três esquadrões saltou para incríveis 53 esquadrões em 1944, já no final da guerra. Cerca de 600 aeronaves realizavam as missões de reconhecimento e espionagem para conseguir informações para a cadeia de comando. Mas os eventos ocorridos entre Abwehr e o alto comando resultaram no desgaste da confiança entre o esquadrão de Theodor e Adolf Hitler. Em 1944, ocorria então a Operação Valkyria, uma tentativa fracassada de oficiais do exército alemão e derrubar Hitler do poder e mudar a liderança da Alemanha durante a Segunda Guerra. Acontece que Abwehr, ainda que subordinada em partes ao exército, também tinha planos separados de minar o esforço de guerra nazista e o fez durante a maior parte da guerra por meio da distribuição de informações falsas e investigando oficiais da SS sob o pretexto de suposta traição. Como Theodor e seu time recebiam ordens da Abwehr, também começaram a ser vistos com maus olhos por parte de alguns comandantes. Em 1942, dois anos antes, Hitler já desconfiava da Abwehr e por isso foi ordenada a criação de uma outra unidade de reconhecimento e testes de novas aeronaves que foram comandadas por Werner Baumbach, a segunda formação de testes. Werner era um experiente piloto de bombardeios alemão e com sua aeronave Ju 88 conseguiu avariar uma grande quantidade de embarcações inimigas, especialmente o cruzador francês Émile Bertin. Em 1944, o esquadrão de Werner Baumbach e de Theodor Houvel foi reunido em um só, que ficou conhecido como o Esquadrão de Combate 200. Mas o KG-200 não seria um esquadrão comum. Ele seria um dos maiores segredos do Reich e seria responsável pelas atividades operacionais e espionagem e infiltração aérea mais difíceis da guerra, além de também ficar responsável pelo teste das aeronaves aliadas capturadas, observando quais eram seus pontos fracos e suas novas tecnologias. Theodor Houvel havia se retirado do comando da sua unidade em dezembro de 1943 para cuidar de seus filhos, quando a sua mulher fora morta em um bombardeio aliado. Agora era Werner Baumbach que comandava o KG-200. A estrutura administrativa e tática do KG-200 era diferente dos outros esquadrões. Por se tratar de missões extremamente confidenciais e vitais para o esforço de inteligência alemão, a maior parte dos esquadrões integrantes da organização se localizavam em regiões distantes umas das outras, em que muitas vezes não sabiam das ordens e ações dos outros integrantes para evitar vazamentos em casos de captura. O KG-200 era dividido em grupos que possuíam finalidades diferentes. O primeiro grupo do KG-200 era o responsável pelo transporte de agentes secretos para o território inimigo, utilizando na maior parte das vezes aeronaves Renkel 115, que lançavam os agentes de paraquedas nos seus objetivos durante a noite. Centenas de agentes que se infiltrariam nos países vizinhos e inimigos foram levados secretamente pelo KG-200, em alguns casos até mesmo em aviões aliados capturados sem identificação. Os agentes do KG-200 eram treinados em instalações secretas e eram extremamente disciplinados. O segundo grupo do KG-200 era um pouco mais diverso em suas atribuições, com registros de supostas missões de longo alcance, chegando até partes do norte da China ocupada pelos japoneses. Sua distribuição era feita em estações escondidas em florestas da Europa e durante o dia deveriam ser camufladas como se estivessem abandonadas para evitarem que fossem atacadas então pela aviação aliada. Entre suas estações estava um Carmen, situada no norte da Itália, além de Clara e Tosca, que cobria o fronte leste, e a Estação Olga, que cobria o norte da Europa e depois também a região de responsabilidade de Carmen. A Estação Olga, entretanto, não possuía nenhum luxo. Escondida na floresta, era apenas uma pista de pouso com dois chalés de madeira no meio das árvores. Sua frota de aeronaves eram seis Juul 188 e dois Dornier Du 288, que eram nada mais e nada menos do que dois Boeing B-17 capturados. Sim, o esquadrão operava dois exemplares da fortaleza voadora americana que haviam caído ou pousado em território do eixo e agora os empregavam em missões acima dos céus aliados durante a noite. O terceiro grupo do KG-200 iria ser um operador de aeronaves de um caça Focke-Wulf FW-190 modificados para o emprego de torpedos, mas nunca chegou a ser plenamente ativada. Já o quarto grupo do KG-200 era a unidade de treinamento e instrução, além de empregar aeronaves de longo alcance para suas missões. Se um dos chamados America Bomber, o ME-264, tivesse sido entregue para missões operacionais, teria sido utilizado por essa unidade, seja para bombardeios da costa leste norte-americana ou entrega de espiões. O quinto grupo do KG-200 era uma das unidades que mais causa choque aos que não a conhecem. Esse grupo, conhecido como o Esquadrão Leônidas, em referência ao rei espartano que combateu um número muito maior de persas com as suas tropas diminutas até o fim, era de pilotos voluntários que iriam operar inicialmente aeronaves ME-328, como aviões suicidas contra a frota aliada que invadia a Europa. Mais tarde, os planos foram alterados para que pilotassem versões modificadas dos foguetes V1, os chamados FI-103R. Essas máquinas eram conhecidas como Heichensbergs. Dois mil homens se ofereceram para essa missão especial, que não sabiam qual era a final, mas apenas setenta foram selecionados e enviados para o KG-200 como parte do programa intitulado como Auto-Sacrifício. Uma das maiores apoiadoras desta iniciativa era a lendária pilota alemã Hannah Reich. Hitler aceitou relutantemente a proposta, com a condição de que ele aprovasse pessoalmente as operações. Com o passar do tempo, a ideia de se utilizar pilotos para ataques suicidas não agradou ao alto comando da Luftwaffe, e Heinrich Himmler sugeriu em um ponto utilizar criminosos do Corredor da Morte para essas missões. Todos os treinamentos do grupamento eram realizados com planadores. Ao final da guerra, o plano de se utilizar o V1 se mostrou inviável e mudaram mais uma vez de aeronave, dessa vez para o FW-190, que carregaria uma enorme ogiva e só levaria combustível bastante para a ida, pois o tamanho da bomba que levava causava, então, excesso de peso. O avanço rápido dos frontes nos anos de 1944 e 1945, entretanto, impossibilitou o uso desses equipamentos, e o Esquadrão Leônidas veria um combate mais intenso na Batalha de Berlim, quando foram encarregados de destruírem pontes de acesso à região que estavam sendo utilizadas pelos aliados para abastecerem as suas tropas, então invasoras, naquele momento. Na época, se comentou que 17 pontes foram destruídas, mas estudos recentes indicam que esses números foram inflados e que apenas uma única ponte, a que continha uma ferrovia em Kustlin, fora realmente completamente inutilizada. As missões eram de altíssimo risco e cerca de 35 pilotos do Esquadrão perderam as suas vidas nessas tentativas de frearem a inevitável queda da capital alemã. Um outro equipamento que foram utilizados com uma pequena taxa de sucesso pelo KG-200 foram os bombardeios explosivos guiados por caças do chamado programa MISTEL, que é traduzido no português para visco. O visco é uma planta parasita, assim como o avião do projeto que nunca toca o solo. A ideia do projeto MISTEL surgiu em 1942 no Instituto Alemão de Pesquisa de Voo à Vela, os planadores, em que seria construir um avião compósito em que uma parte do avião seria a fuselagem de uma grande aeronave preenchida com explosivos e com capacidade de planeio e que seria transportada por uma aeronave menor, como um caça, que iria alijar então a sua carga para retornar então à base. Um dos desenvolvedores da aeronave foi o próprio Werner Baumbach. Demorou dois anos até que os estrategistas da Luftwaffe considerassem a ideia realmente viável e em 1944 houve a conversão de cerca de 100 fuselagens de bombardeio Ju 88 para o padrão do projeto MISTEL, com a remoção de armamentos defensivos e estruturas desnecessárias. A construção então de uma estrutura metálica de conexão com o caça controlador foi realizada e também a implantação de explosivos nesta aeronave. Para a utilização, o caça iria decolar acoplado acima do bombardeio e voariam conectados ao mesmo tempo até a área do alvo. Quando chegassem próximo, o piloto iria direcionar o monstro metálico em direção à sua vítima, acionaria o mecanismo de alijamento do sistema e uma sequência de pequenos explosivos na estrutura de conexão detonaria e o caça então ganharia de volta a sua capacidade aerodinâmica, podendo se defender no processo. Ainda que agora os pilotos estivessem voando com quase duas toneladas de explosivos em um alvo enorme e facilmente interceptável, havia nesse método maiores chances de sobrevivência, obviamente do que um ataque suicida do Esquadrão Leônidas. Houveram diversas versões de MISTEL com aviões-bombas sendo conectados a caças Messerschmitts BF-109 e caças Focke-Wulf FW-190 em atividades operacionais reais e planos não concretizados de se conectarem também caças a jato ME-262, o Henkel-162 e o TA-154, além dos bombardeios Arado AR-234. Os relatos do resultado das missões com MISTEL variam muito, com os relatos dos pilotos alemães indicando grandes avarias em pontes e navios aliados, mas com os indícios apresentados pelos levantamentos de danos aliados, mostrando que não havia uma taxa alta de acerto ou de danos consideráveis nessas investidas. Isso demonstra, no geral, que o programa MISTEL foi um relativo fracasso. Devido ao seu tamanho e natureza de fácil destruição, muitas fuselagens do projeto foram destruídas ainda no solo e a constante pressão em todos os frontes não permitiu um uso estratégico de longo alcance destes equipamentos. São poucos os relatos que sobreviveram à queima de arquivo no final da guerra das missões do KG-200. Uma das missões que se tem conhecimento foi o auxílio prestado à SS em uma tentativa de assassinato a Josef Stalin, o líder da União Soviética. A SS requisitou ao grupamento o transporte de uma aeronave capaz de levar dois agentes seus equipados, além de uma moto para o território perto de Moscou. Para isso, eles empregariam um arado 232 que seguiu o trajeto à noite até Moscou percorrendo todo o fronte leste. Após um tempo, houve a perda de contato com a aeronave, mas após um determinado período, os alemães receberam a informação de que o avião se acidentou no pouso e que todos estavam bem. Os espiões seguiram na sua missão e a tripulação tentou retornar para a linha de frente amiga. Os espiões, entretanto, foram pegos e capturados em uma barreira de segurança soviética. Quando os guardas perceberam que, ainda que eles estivessem com os uniformes corretos, eles estavam muito secos para alguém que tinha viajado em um dia tão chuvoso como naquele momento. Parte da tripulação conseguiu retornar, enquanto outros ficaram presos até o final da guerra. O KG-200 também realizou operações no norte da África com bases secretas na Líbia. Entre as funções do KG-200 na região, estava o transporte de agentes para as áreas que fossem requisitados, além de realizarem análises meteorológicas, reunirem inteligência das posições aliadas na região e, eventualmente, realizarem a evacuação de feridos. Para as missões, usavam também os Boeing B-17 capturados, além de Henkel 111 e um BF-108. Entre as aeronaves aliadas que o KG-200 analisou e empregou, além dos já mencionados B-17, estavam o B-24 Liberator, relatos, inclusive, indicam que um Swordfish também foi mantido durante alguns meses em condições de voo, além de um Bristol Bill Fighter, um Short Stirling e um caça P-47. Há um conto, fruto de um relato de um indivíduo, parte de uma tripulação de bombardeios, de que aeronaves fantasmas, mais especificamente bombardeios B-17 e B-24, estavam entrando em formações aliadas. O problema é que elas continham identificações de aviões já derrubados, que não estavam voando no dia, ou que ainda não haviam sido preparados. A suposta ideia por trás desse plano era causar confusão dentro das formações de bombardeios, mas não há documentos que comprovem a realização destas manobras. Outro plano que fora desenvolvido foi o chamado Martelo de Ferro, em 1943, que tinha a finalidade de danificar a capacidade produtiva soviética, destruindo estruturas chaves para sua economia. Como o sistema de energia soviético era relativamente caótico, a região da indústria bélica de Moscou dependia de uma usina próxima, que produzia cerca de 75% de energia para a região. A ideia era usar um tipo de bomba que iria flutuar no rio, e se detonaria quando a corrente o levasse, até estar próximo então às barragens. Mas tal armamento, entretanto, não alcançou uma taxa de sucesso considerável, e o ataque fora cancelado. Em 1945, com a situação completamente diferente, a ideia de se executar a Martelo de Ferro voltou à tona. Entretanto, desta vez, seriam utilizados os chamados Misters, e como a maior parte das bases previstas para serem utilizadas na versão anterior do plano haviam sido capturadas pelos soviéticos, agora os aviões decolariam de Berlim e de bases também do Báltico. A ideia era destruir a capacidade soviética de prover novos armamentos para o fronte. Com uma guerra de atrito, a linha soviética ficaria fraca, e uma investida de tropas da SS iriam empurrar as tropas soviéticas em direção ao Mar Báltico, em uma espécie de movimento de pinça. Isso viraria o jogo a favor da Alemanha, e estabilizaria a Europa Central, possibilitando um diálogo com as tropas aliadas no fronte oeste, tentando um cessar fogo. Assim, seria possível enviar todos os esforços para a destruição do comunismo na Europa, acabando também com a União Soviética. Bombardeios diurnos americanos, entretanto, destruíram uma grande quantidade de Misters no solo, acabando prematuramente com qualquer chance desta operação ocorrer. Em 1º de março de 1945, Hitler ordenou ao Coronel Baumbach que impedisse a possibilidade de travessia dos aliados dos rios Oder e Nesse. Algumas pontes foram destruídas, e ainda que os resultados fossem positivos, já não era possível impedir o avanço dos aliados. Em 6 de março, Baumbach fora trocado no comando do KG-200 pelo Major Adolf von Hernier. Os pilotos do KG-200 estavam espalhados por várias bases na tentativa de defender a pátria alemã, e no dia 25 de abril de 1945, Hernier desativou o comando do esquadrão. Uma parte dos integrantes deste esquadrão fugiu em roupas civis para evitarem a sua captura pelos soviéticos, enquanto os que quiseram continuar a lutar foram para a Estação Olga, onde se mudaram diversas vezes com a mudança do front. O último líder do grupamento fora Peter Wilhelm Stahl. Quando ele viu que não havia chance de ter sucesso nos combates, efetuou o pagamento de todos e os dispensou. Stahl mais tarde serviria então na nova força aérea alemã, após a divisão entre os aliados vitoriosos. Entraria na reserva como tenente coronel, e depois trabalharia com publicidade relacionada à aviação e seria um dos poucos integrantes a comentar sobre a existência do KG-200 em seu livro KG-200 The True History. Werner Baumbach, entretanto, seria preso no final da guerra, sendo liberado apenas em 1948, quando então resolveu se mudar para, adivinha só, a Argentina. Se manteve lá como piloto de testes e veio a falecer em um acidente pilotando uma aeronave Lancaster. Antes de falecer, escreveu um livro chamado Vida e Morte da Luftwaffe. Na obra, Werner sequer mencionou que fora comandante do KG-200. Isso demonstra o quanto de disciplina e sigilo estavam envolvidos na raiz desta organização, com poucos relatos chegando aos dias de hoje com provas de que realmente ele tenha existido. Muitos rumores cercam esse que foi um dos mais misteriosos esquadrões de voo da Alemanha nazista. O fanatismo e a vontade de vencer a guerra se misturavam nessa que foi uma das mais eficientes organizações de inovação e inteligência do Terceiro Reich. E se você quer continuar a se aprofundar cada vez mais dentro do assunto que nós trouxemos hoje, fica aqui algumas sugestões de livros para você que também estão na descrição deste vídeo. E se você se interessar, compartilhe com seus amigos, permita que eles tenham acesso a materiais de qualidade como este também. Fica aqui desde já o nosso agradecimento por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.